Fritinhos e acelerados do meu Kokoro, sejam bem-vindos a mais um Pipocano, meu amigo! Kokô! Pequenos, naruteiros, sejam bem-vindos! Amamos todos vocês! Fritinho do seu Kokô? Kokoro! O que é o Kokoro? Coração japonês! E o vídeo de hoje tá piscando frenético pra você aí, amiguinho, que curte quando o editor de um filme tá inspirado e sai curtando a porra toda, que é o que acontece com os papos aliens e com a conspiração que a gente conversa muito aqui no Pipocano. O Kok conversa sozinho, né? Então abra o seu Final Cut, instala o Premiere e esquece o Sony Vegas, porque hoje você vai conhecer o filme com mais cortes da história. Só pra esclarecer 100%, a gente vai falar de cortes de edição e não de cortes com facas, com espadas afiadas, com adagas. Eu não quero decepcionar você igual de sangue, não é desses cortes que a gente tá falando. Você que é naruteiro e gosta de uma katana, de uma kunaiha. De uma kunaiha, ó. Se você quase passa mal nas cenas de Transformers, saiba que dessa vez o culpado não é o Michael Bay, o cara só frita na edição quando tem treta entre robôs. O culpado é o Eisenstein. O que inventou essa porra toda? Também não é o filme Psicose do Alfred Hitchcock, tá ligado? Tá certo, cara. Tá ligado. Tá ligado. Também não é o filme Psicose do Hitchcock, galera. Tá certo que a cena do chuveiro tem 50 cortes em 3 minutos, mas o resto do filme é bem de boa. O verdadeiro rei da fatiagem sinistra é o filme de infância do Bruno Bock, Requiem para um sonho, lançado nos distantes anos 2000. Isso porque a gente tem a Hip Hop Montage, que é um negócio muito louco, quase um stop motion, onde corta pra caralho. Esse drama tenso que é o Requiem, ele conta a história de três pessoas viciadas em doiga, pesada, e a mãe de um deles que também toma uma anfetamina muito louca. O que não é raro aqui na nossa cidade, né? Inclusive, descobrimos agora que São Paulo é a cidade com mais doenças mentais do mundo. No filme, a galera, obviamente, consome muito entropecente e fica alucinado nas ideias, né? E os personagens vão pirando e se envolvendo com tráfico, tiroteio, prostituição. Mano, é uma fritação que só. Pra contar a história do filme de uma forma bem legal, o Aronofsky, né? O Darren Aronofsky, que a gente tem um vídeo aqui só sobre ele, assistam, fez um trabalho muito foda com os atores e abusou dos recursos visuais bem estilosos. Galera, o Aronofsky era um moleque quando fez esse filme ainda, e sério, ele tem uma estética e uma linguagem que é muito legal e muito moderno. até hoje em dia. Ousado, cara, né? E um desses recursos é uma montagem rápida, cheia de cortes e planos curtinhos que vão criando um ritmo com sons. Esse tipo de edição ficou conhecida como Hip Hop Montage. Vamos deixar aqui o link pra nosso café que a gente tomou na edição Hip Hop Montage. Não ficou tão legal quanto o do Aronofsky, mas foi um teste legal. Foi uma tentativa, foi uma homenagem. Uma brincadeira. Pra você ter uma ideia, um filme de 100 minutos, ele costuma ter mais ou menos 500 ou 600 cortes, mais ou menos, hein, galera? Isso não é um número preciso, não. Já no filme Requiem Pra Um Sonho, ele tem mais de 2 mil. Caramba, é coisa, né? O diretor, ele criou uma linguagem quase que nova. São uns 20 cortes por minuto. Isso, galera, contando que os cortes fossem distribuídos por igual. Mas que não são. Não acontece no filme, cara. Os caras sentam a mão mesmo. É na hora dos personagens usarem as drogas. E aí o bagulho... Dá uma olhada. Que louco. Quando o cara usa uma droga, como que o diretor mostra isso, né? Não, isso é você depois de usar a droga. Essa técnica acabou deixando o filme bem estiloso e tornou essa cena bem mais dinâmica. Requiem Pra Um Sonho, foi um filme de baixíssimo orçamento e acabou não estourando muito nas bilheterias, mas surpreendeu a crítica da época. Virou um clássico cúltea e o Aronofsky aproveitou desse fôlego aí pra fazer muitos outros trabalhos muito bons. Até hoje, ele é uma referência de estilo e a galera do cinema pira em estudar o filme. No Rotten Tomatoes, ele tem 78% de aprovação de crítica e, surpreendentes, 93% de aprovação do público. O Pipocano de hoje vai ficando por aqui na velocidade da Pomba Gira, dançando um dubstep, galera. E olha que a Pomba gira rápido. Se você curtiu, deixa um comentário aqui. Não esquece de passar na nossa lojinha e, de repente, comprar algum item. Porque não só você vai ter uma coisa especial do Pipocano em casa, como você vai ajudar um projetinho independente feito com tanto carinho. Cara, e se você curte mesmo o Pipocano, vai aí no seu celular agora. Entra no canal do YouTube e clica nesse sininho mágico que tem aí. E aí, todas as vezes que sair um vídeo novo do Pipocano, você vai ser notificado. Tia, like o controle e vem curtir a vida. Não, só vem.